E hoje foi o dia do nosso Leozinho surpreender alguém muito especial na vida dele O vovô Dagmar, pai do cantor Murilo Ruf Geralmente somos acostumados a ver esse vovô cuidando do nosso Leozinho Mas hoje adivinha só quem mimou o vovô Com direito a fazer a barba e tratamento de pele E ainda ajudou o vovô a soprar as velinhas Mas é muita imaginação né Leo? Assista até o final e confere aí! Parabéns ao vovô do Leozinho e a você também por estar sempre com a gente nessa Gratidão a você que chegou até aqui Deixe a sua curtida e o seu comentário para o nosso Leozinho Dizendo o que você achou dessa atitude dele Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações Já já eu volto trazendo outras novidades para você O nosso muito obrigado e até o próximo vídeo!